Saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho Deixei que eu decida a minha vida Não preciso querer mentir De que lado nasce o sol Porque sempre bate lá meu coração Escreve letras grandes de novo Pelos muros do país Oh John, o tempo Andou mexendo com a gente sim Mas oh John, eu não me esqueço Andou, andou, andou Que a felicidade é uma arma quente 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 Saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho Deixei que eu decida a minha vida Não preciso que me digam de que lado nasce o sol Porque sei que bate lá meu coração Sob a luz do teu cigarro na cama Teu rosto ruge, teu batom me diz João, eu não me esqueço Oh no, oh no, oh no A felicidade é uma arma quente 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 Quente